Eu sou Bruno Rafael e fica com você aí nos estúdios do Ronda Lagoas. Deixa de bater papo aí com esse cara que é sem futuro. Tartaruga, por favor, não atrapalha, tá? Não sufoca o artista. O problema do Batman é a capa. Tô aqui com o comandante do BP Tram. Seja bem-vindo aqui ao Ronda Lagoas. Obrigado por confiar no nosso programa. Fala pra gente qual o objetivo hoje dessas blitz nas ruas de Maceió. Boa tarde, Castelo Branco. O objetivo hoje das blitz da Polícia Militar é a segurança em geral. Nós chamamos de policiamento ostensivo geral. Hoje a Polícia Militar atua com saturações de áreas. Nós do BP Tram estamos atuando com bloqueios, com blitz volantes. E o principal foco hoje da segurança pública é a redução de homicídios e a redução dos chamados crimes violentos contra o patrimônio. Daí a gente entra com roubo de rua, roubo a estabelecimento comercial, roubo de veículo, roubo de moto. Corodel, hoje é o foco. Major, o programa aqui é seu. Fique à vontade. Aqui não é igual às outras televisão, não. O cara fica inchando o saco do entrevistado, não. O que você quer? Diga logo, filho. É pra ele vir mais pra cá? Tá bom aí? Que enquadrou? É ao vivo aqui, não tem esse negócio, não. Vamos lá. Quais são as ocorrências mais que vocês conseguem fazer nesse tipo de blitz? Hoje o BP Tram atua com foco na apreensão de armas, de drogas, pessoas com mandado de prisão em aberto. Esse é o nosso primeiro foco. Então, nós atuamos revistando os veículos, revistando as pessoas. E após essa revista pessoal e a revista veicular, nós vamos pra questão da fiscalização de trânsito, que é o nosso misto, é a nossa especialidade, né, quanto batalhão de trânsito. E, infelizmente, Castelo, nós ainda detectamos muitas pessoas inabilitadas. Então, pessoas inabilitadas, veículos com condições precárias de segurança. Então, infelizmente, na maioria das vezes, são pessoas verdadeiramente de bem, a gente entende, são trabalhadores, né, mas vem a questão da segurança viária, né. No Brasil, hoje, vive a questão de uma epidemia de mortes na via. Principalmente no tocante a veículos de duas rodas. Os veículos aonde são utilizados como meio de transporte. Um veículo que é utilizado como meio de lazer. E, principalmente, como uma ferramenta, como um ganha-pão. Um de trabalho, né. Tendo em vista a entrega no Brasil de encomendas, de alimentação, motor, Uber, os aplicativos. O Brasil, hoje, é campeão nessa modalidade de trabalho. E, com isso, a frota, ela aumentou exponencialmente, aumentou muito a frota. E as pessoas ainda teimam em descumprir a lei. Seja pela velocidade, seja pelas manobras arriscadas, seja simplesmente por ter essa modalidade de trabalho, mas não estar em conformidade com a lei. Ou seja, nós temos muitas pessoas que hoje realizam entregas que não têm sequer habilitação. Isso, Major, se resume muito também. As pessoas que não tiveram oportunidade de tirar sua habilitação por falta de condição mesmo. Aí onde teria que entrar o Estado, o município, para tentar melhorar a vida dessas pessoas. Porque são pessoas que não querem entrar no mundo do crime. Mas isso não quer dizer que ela vai poder andar sem uma habilitação. Isso não quer dizer que ela vai poder andar com um carro sem licenciamento, né. O Estado está para fazer o seu trabalho. Se eles encontrassem uma maneira para poder tratar melhor esse povo, essa gente, seria bem melhor, com certeza. Ninguém quer andar errado. Só quem é errado mesmo, quem é do mundo do crime. Mas o cidadão de bem, o cara motociclista, hoje aconteceu comigo. Eu ia no tabuleiro buscar uma peça, entrei lá, A peça chegou na minha loja com 16 reais e eu não precisei me deslocar do poço para o tabuleiro. Então é muito prático. E fora isso, emprega muita gente que podia estar aí no mundo do crime, não é verdade? É verdade. O grande problema que nós detectamos é, por exemplo, existe uma teoria na segurança pública chamada de teoria das janelas quebradas. aonde, por uma pequena infração, a gente detecta outras grandes. Então, infelizmente, essas pessoas que ainda estão com essas pendências, seja de habilitação, seja de algum tipo de licenciamento, a gente detecta principalmente a questão das descargas livres. É terrível essa questão, perturba a sociedade, coloca em risco. O cidadão ali, quando ele altera a característica do seu veículo, em especial das motocicletas, ele se empodera para também praticar outras condutas, manobras arriscadas, velocidade acima da permitida na via, colocando em risco tanto o pedestre quanto os próprios outros condutores. Então, a gente entende, enquanto sociedade, enquanto policial, militar, enquanto cidadão, que há uma carência social no Brasil, não é só Alagoas, no Brasil, essa carência social, mas também, infelizmente, uma vítima sequelada no trânsito, ela traz consequências, assim, alarmantes. Aí entra a questão de saúde pública, entra a questão de previdência social, entra a questão de sequela na família, propriamente dito. Mas, ó, essa galera que anda dando grau, famoso grau, eu não aguento esse povo, eu não tenho nada contra o cara que anda de motocicleta. Eu, todos os dias, eu moro no bairro da Serraria, quando eu venho ali, bicho, a galera no meio do corredor, buzinando, naquela agonia, às vezes até na sua frente se acidenta por falta de... Eu acho que falta de consciência, né? É, na verdade, o trânsito, ele é uma responsabilidade de todos nós. No trânsito, existe uma frase que diz, no trânsito, primeira vida. Então, essas pessoas que praticam esse denominado grau, elas se colocam em risco. Se colocam em risco. Então, a gente detecta ali motocicletas com aquela peça na traseira ali, próxima à placa, chamada de rabeta, desgastadas, né? Pessoas empinando motocicletas, fazendo manobras arriscadas, né? Entrando entre os veículos ali no corredor, saindo e vindo. O famoso costurando, né? Costurando, né? Então, infelizmente, as pessoas ainda praticam essa conduta, né? E volto a frisar. Infelizmente, por quê? Porque eles teimam. É impressionante quando a gente notifica um veículo, faz o procedimento, há ali, cumprido ali o manual de fiscalização de trânsito, e dias depois, aquele veículo é novamente abordado, novamente. Então, chega num ponto da insustentabilidade. Ele fica insustentável, porque tem tanta multa, tem tanta notificação naquela pessoa. E nós estamos evoluindo já com a lavratura de TCO. Então, tem os crimes de trânsito, os crimes de menor potencial ofensivo. Nós estamos atuando fortemente, fazendo TCO, lavrando ali já em campo. Como também as questões de crimes de trânsito de maior potencial ofensivo, sendo o mais grave a embriaguez ao volante. Major, mais uma pergunta. Qual a quantidade, esses números, de carros roubados, recuperados, motocicletas? É grande, é pequena, é média? Fala pra gente, o pessoal que está em casa, que está perguntando pra gente. Isso. É interessante, primeiramente, O cidadão que ele venha a ter conhecimento de qualquer atividade delituosa, aonde possivelmente haja um desmanche de veículo, aonde possivelmente haja uma oficina ali irregular, esse cidadão, ele faça a mão da ferramenta 181, o Disque Denúncia Integrado, da Secretaria de Segurança Pública. Com essa ferramenta, uma ferramenta segura, já está no Estado há mais de 20 anos, nós não temos um caso sequer de pessoas que teve algum tipo de vazamento com esse 181. E com esse 181, juntamente com as informações da inteligência, nós também estamos fazendo as operações pontuais, aonde há essa mancha. Então, a apreensão de veículos, ela tem aumentado a cada dia, né? O BP-TRAN, ele aprendeu, recuperou, melhor dizendo, né? Esses veículos errados, recuperados, eles são conduzidos pra onde? Junto com as motocicletas também, os veículos, tudo? São duas modalidades. Existe, primeiro, a modalidade daquele veículo que está com alguma pendência referente a trânsito, sejam taxas, sejam as condições de segurança que ele não apresenta, características adulteradas. Esses, eles são notificados, é lavrado o auto de infração e são removidos ao pátio da empresa credenciada pelo DETRAN. Já os veículos que são identificados, que são frutos de alguma ação criminal, roubo, furto, algum acidente na via que lesionou ali aquela pessoa, eles são, primeiramente, apresentados na delegacia, na Central de Flagrantes. E quando o delegado recepciona esse objeto, esse veículo, ele fica à disposição da justiça. Quando não, o delegado, por algum motivo, ele entende que não necessita apreender o veículo. E há algum cometimento de infração que seja cabível à remoção, ele também é removido ao pátio. E, numa última instância, ele é entregue a algum familiar ou ao próprio cidadão. Armas e drogas apreendidas nessas operações, qual o destino delas? Toda a ocorrência, ela termina na delegacia. Então, se for apreendida alguma arma, se for apreendida alguma droga, o encaminhamento é a Central de Flagrantes. Tem muito pedido de pessoas, rapaz, libera aí, ajeita aí, alivia aí. O estado de Alagoas tem se conscientizado cada vez mais com relação a isso. E, além disso, o aplicativo hoje, ele é eletrônico. O talonário, ele é eletrônico. Não tem mais aquele negócio cancelado depois. Então, infelizmente, não tem. Existem alguns casos que, dentro da legalidade, é possível cancelar. Porque não é obrigado também, desculpa, não é obrigado também, o carro está com irregularidade pequena, você conduzir ele para o pátio do Detran. Você pode multar e liberar o carro também, não pode? Também. Segundo o Manual de Fiscalização de Trânsito, existem algumas infrações que é possível ser sanada, aquela pane, aquele problema, no local. Então, sempre que é possível esse problema ser sanado no local, nós oportunizamos ali as pessoas para que possam sanar, seja trocar uma roda, seja fazer o pagamento de alguma taxa. E quando não, aí nós dependemos do credenciamento das empresas de guincho pelo Detran, que fazem essa remoção do veículo. Então, acionamos o Detran, através da central do Detran, ele disponibiliza um guincho. E, até a chegada desse guincho, nós ainda oportunizamos a pessoa sanar aquele problema. Uma vez sanado, o veículo é liberado para tráfego e, se não for sanado, é removido ao pátio do Detran, onde o condutor ou o proprietário vai ter a oportunidade de sanar posteriormente. Major, o BP Tram tem feito algumas ações aí em escolas, para poder, deixa eu achar a palavra aqui, para poder educar, educação no trânsito, educar as pessoas, principalmente quando você começa a educar uma criança. Ela trabalha nas escolas e tal, a coisa mexe. Quando a criança cresce, ela vai estar uma criança consciente, diferente desses marmanjos que vivem aí, dando grau, fazendo bagunça. Eu odeio esses caras que aceleram a moto, viu? São meus inimigos, pode ter certeza. Por mim, eu pegava você, botava a sua cabeça ali e acelerava para você ver o quanto eu sofro no meio do trânsito. O que é que tem sido feito? Nós estamos desenvolvendo, é uma diretriz da nossa Secretaria de Segurança, juntamente com o Comando-Geral da corporação, fomentar ações de proximidade. Então, toda a segurança hoje, ela tem se aproximado muito da sociedade, trazendo a sociedade para dentro dos quartéis, que é o nosso caso, e levando os quartéis até a sociedade. Então, nesse contexto, nós temos um projeto educativo no BPTRAN, que é BPTRAN pela vida. Esse projeto, ele trabalha com pessoas a partir dos três anos de idade. E nessa gestão agora, do doutor Flávio Saraiva, juntamente com o coronel Paulo Amorim e o coronel Marcial Pantalião, do Comando Metropolitano, esse trabalho, ele foi ampliado. Então, hoje nós atendemos associações, escolas, igrejas, enfim, nós aumentamos esse público e estamos também agora migrando para os motoristas profissionais. Então, algumas empresas, construtoras, nós temos o e-mail lá no BPTRAN. O cidadão faz a solicitação, nós agendamos. Estamos já com a agenda cheia até dezembro. Para esse ano, nós já não temos mais vaga. Não tem mais espaço. Não temos mais vaga, infelizmente. Vamos ter aí a Semana do Trânsito em setembro, uma programação intensa. E esse é um projeto que tem feito sucesso. Major, para a gente encerrar aqui, quanto tempo você tem no BPTRAN e quais são as maiores dificuldades? Nós estamos no Batalhão de Trânsito há 10 meses, comandando. A nossa maior dificuldade hoje é a educação. Então, nós conclamamos, você, cidadão, a ser uma pessoa mais educada, mais cortês no trânsito, primar pela segurança e, principalmente, se beber, não dirija. Nós estamos na rua para garantir a segurança. Fazemos não só as blitzes estáticas, que é aquele famoso blitz, aquele bloqueio policial. Fazemos também a ela móvel, que alguns chamam de blitz volante. E isso tem feito sucesso, tem feito uma diferença. E a sociedade tem recepcionado esse trabalho com bastante harmonia dentro da legalidade. Major, obrigado pela sua presença aqui no Ronda Lagoa. Saiba que o nosso programa está do lado da polícia, está do lado do bem. E dizer para vocês, viu, a polícia está na área. O chicote vai vadear, se enquadre, emplaque o carro, o parcelo. Eu não aguento mais parcelamento do DETRAN. São muitos, são 12 carros para ser licenciado. Carros de mão, mas está tudo em ordem, viu? Tudo com uma taxinha. Obrigado, nós vamos agora ao intervalo comercial. Obrigado a todos. Valeu aí, Major.